Abraão é um homem diferente de todos os homens do seu tempo. É um homem fiel, é um homem calmo, um homem respeitoso. E isso encanta a Sara. Mas quando eles casam, eles enfrentam o maior dilema das suas vidas. Sara não consegue ter filhos, mas isso não abala a fé de Abraão. Quando ele recebe o chamado de Deus para deixar sua casa, deixar sua parentela, ele confia na promessa. Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Sai embora? E farei de você uma grande nação. Te abençoarei. E engrandecerei o seu nome. E você será uma bênção. Eu. Abraão é o pai de todos. É o pai da fé. Da fé que sacrifica. Nós aprendemos isso com Abraão. Em todos os momentos, ele tem fé. Ele não abandona nunca a fé dele. E o casal é o exemplo do amor verdadeiro entre um homem e uma mulher. Sara é uma mulher amorosa, uma mulher dedicada, parceira de Abraão. O que Sara dá a Abraão, ela só está retribuindo aquilo que ele dá a ela. Uma mulher infértil naquele tempo, não servia para nada. E ele deu a ela um valor imenso. E quando Abraão recebe o chamado, ela não hesita em acompanhar o marido. Ele me abençoou o Sara. No Egito, Sara é separada de Abraão para ficar no harem do faraó. É claro que eles sofreram muito essa separação. Mas com toda a distância, com todas as dificuldades, o amor e a fidelidade dos dois só aumenta. E é claro que Deus não desamparou esse casal. E todas as cenas e todos os ensinamentos levam sempre para o mesmo lugar, que é a fé. E essa música Lembranças marca bem esse momento. Mais uma noite chegou Estou admirando a lua E olhando as estrelas Lembrei De mais um dia aqui sem você Estou cercada Por estranhos sorrisos gelados Que não aquecem o meu coração E não afugem tão a solidão Ah, mas se eles soubessem O quanto teu sorriso aquece E é igual ao sol Queimando a pele E quando a noite E traz com ela Lembranças De como nos queremos bem E como nos tornamos um Você E eu Ah, eu trocaria Mil palavras Por um beijo seu Um beijo seu Dias tão longos Noites tão frias De voltar no tempo Em que eu Deitava ao seu lado Troca de olhares O teu cheiro O teu cheiro E a tua voz Tenho tanto a ti Tenho tanto a ti Dizendo Que a luz Longe de você Palavras Perdem a graça E quando a noite Vem E traz com ela Lembranças De como nos queremos bem E como nos tornamos um Você Você E eu Ah, eu trocaria Mil palavras Por um beijo seu Um beijo seu Usa Querido Mandei O vento Dizer O quanto eu amo Você Você